Queridos, mais um Eletro Abramos aqui hoje com o grande Cláudio Rocha Miranda Filho, o nosso embaixador da música eletrônica aqui no Brasil. Por quê? Prazer estar aqui. Prazer é o meu, Cláudio. Prazer é o meu. O Cláudio é uma pessoa muito especial. Ele não é DJ, não é produtor de música eletrônica, mas ele é um cara que conseguiu dar uma virada nesse universo. É o olhar que faltava pra fazer a cola entre todo mundo. Os DJs que estavam soltos aqui, os festivais que estavam soltos ali. Ele criou uma coisa muito importante chamada Rio Music Conference, que fez 10 anos agora, não foi isso? Fizemos 10 anos, isso aí. Exatamente. Que era uma conferência, uma feira de música eletrônica, com um festival que veio depois. E acho melhor você contar um pouco dessa história. Mas antes disso, eu sei que você não nasceu aí. Você antes já vinha fazendo outras coisas, não é isso? Sim, sim. E o que era exatamente? Eu comecei com essa indústria de festas lá na faculdade, em 98. A gente é do século passado, né? Literalmente. E aí, em 2002, 2003, eu comecei a ter contato com música eletrônica, e aí tinha aquela coisa lúdica que, de tempos em tempos, a gente volta, né? Das raves, então tinha aquela coisa do plur, bem clichê ali, do paz, amor. Então, me encantei um pouco por aquele universo ali em 2002, 2003. E aí me enveredei por alguns empreendimentos nessa área, que foi a Banquer Rave. Essa foi a primeira? Não, que acabou não tendo. Um pouco antes de... Pois é. É um bom início. É um bom início. Na verdade, teve uma antes dessa, que foi a... Na verdade, teve a Ômega ali no armazém, mas teve a Experience, em 2003. E aí, logo na sequência, teve essa Banquer Rave. E aí, o curioso, que a gente foi embargado pelo poder público da época. E essa época era uma zona, imagina, em 2003. A gente recebeu a Copa do Mundo, as Olimpíadas em 2016, e a Copa do Mundo em 2000 e... É... 2014? 2014. Boa, Meme. Mas não se imaginava, assim, era uma balbúrdia a área de regulamentação, de burocracia, não existia lei, não existia nada, e foi um promotor de justiça. Essa história é bacana de contar. Sim, por favor. Que nos fez uma força lá com razão, porque a gente não tinha documento nenhum, porque não tinha nem onde pegar documento. Isso em 2003. Mas, peraí, você tinha quantos anos nessa época? Não, eu já não era tão garoto, não. 2003, nasci em 78, 88, 98, 2008, 25, 24, moleque, mas nem tanto. E aí eu encontrei com esse cara depois no posto de gasolina, eu falei, pô, olha só, você é muito duro aí nos seus apontamentos, nas suas visões, mas, pô, isso aqui não é um negócio de tráfico de drogas, isso aqui é uma cultura, um negócio mundial, eu não sou traficante de drogas, então, e é um negócio bacana, que vai crescer esse tipo de música e tal, olha, pô, não, eu até gosto, não sei o quê. Ele me levou para o Rio Centro, e você falou assim, agora você vai fazer a primeira rave legalizada na cidade. A gente criou o Chemical Music Festival, que durante 10 anos aconteceu por lá, então esse foi o início de tudo. Em 2005 foi o Chemical Music Festival, até que a gente chegou em 2009, que foi justamente o ano que nasceu o Rio Music Conference. Eu estava lá quando você estava com a ideia borbulhando na cabeça. Você estava antes, a gente começou a ir para Miami lá com o Léo Janeiro, com o Tigo, e, porra, esse negócio tem a ver com o Rio, a gente precisa de um negócio desse, como você falou aí. Miami tinha uma conferência, que era o Winter Music Conference. É, de colar as pontas, mas só finalizando a história do Chemical, então, em 2009 a gente fez a super edição, quase 25 mil pessoas no Rio Centro, e foi o primeiro ano do prefeito Eduardo Paes que me ligou no dia seguinte, escuta aqui, garoto, esse negócio não pode ficar virando à noite, não, porque a barra cresceu. Você muda o teu evento de lugar ou muda de horário. E naquela época ainda tinha aquela coisa das pessoas chegarem na madrugada, ver o sol nascer. Hoje mudou radicalmente, hoje começa de tarde, de manhã ali, sei lá. Mas o grande momento era às 5, 6 horas da manhã, quando nascia o sol e a barra começou a crescer, crescer, crescer. A gente foi para a Marina da Glória, e aí não ajeitou o novo modelo, a gente trouxe para o dia o Chemical. O Chemical. E aí nesse mesmo ano, que foi um ano que muitas coisas aconteceram, foi um ano que a gente entendeu que aquela música eletrônica, que era a das raves, começou a tocar na novela. Tinha uma figura aí, teu brother, o tal do Guetá, que trouxe essa música estranha, eletrônica, para o mainstream, para a novela, para as trilhas da televisão, das rádios, a música eletrônica tocando na rádio, que coisa estranha. Isso foi em 2008, 2009 que a gente chegou. Isso fomentou a música, isso fomentou a cultura. E isso nos fez da musculatura para falar, gente, está vendo essa música? Tem uma cadeia produtiva gigante, tem milhões de profissionais, de empresários, de serviços, de oportunidades dentro desse setor. Vamos criar aqui uma história para unir todo mundo através dessa coalizão das grandes lideranças, dos artistas, dos jornalistas. A gente entende para que vento, para onde está o vento, no primeiro ano é aquela coisa. Você é aquele cara que a gente faz negócio há não sei quanto tempo é, só que eu moro em Manaus, eu moro no Sul. Esse país é um país continente também. Então, foi muito legal no início do RMC, essa coisa de a gente encontrar com os nossos pares, que muitas vezes já se fazia muito negócio. Agora, com charme e elegância, mas sendo honesto, é fácil fazer festa no Rio de Janeiro? Não, não é. E continua não sendo. Fazer evento, não festa. De forma nenhuma, a indústria do entretenimento, de uma maneira geral, e aí eu vou mais, com uma amplitude maior do esporte, a cultura, passando por música, por eventos diurnos, pela maratona, por carnaval de rua, ainda é muito mal interpretado, mal compreendido pela sociedade, de uma maneira geral. Nós falamos sobre isso aqui, é uma interpretação feia, né? As pessoas olham para a música eletrônica como uma coisa problemática, né? Não, aí você desce mais o funil ainda, música eletrônica piora, porque é barulho, tem essa coisa toda, dessa relação com algum estado de consciência, ou você ficar muito raia aí para ter outras percepções, aí piora a história. O Claudinho, além de ter feito essa experiência de 10 anos com o Rio Music Conference, agora ele deu um pulo que ninguém esperava e que lhe é muito devido. O Claudio é o novo curador da tenda eletrônica do Rock in Rio, ou seja, é o nosso Roberto Medina. Você pode falar alguma coisa sobre a nova tenda eletrônica do Rock in Rio que vai acontecer esse ano? Onde você é a autoridade máxima? Não, é, de fato, estou super satisfeito, muito honrado com essa posição, acho que é uma conquista de todo mundo. Isso começou, na verdade, porque não é só, que não seria só assumir a tenda eletrônica, nem vai mais se chamar dessa forma, mas, na verdade, é um novo posicionamento da dance music, da música de pista, essa que tem todo esse barato de se misturar, de ter todos os gêneros, mas botar para dançar, que ninguém bota para dançar que nem a dance music, está aí, o nome já é autoexplicativo. Então, uma construção de um mercado que está aí latente e aos olhos de todo mundo, e precisava, dentro desse, que é o mothership dos festivais, ter um reconhecimento e uma história à altura do que, não que não tivesse, na verdade, acho que... Do que simbolize a música eletrônica em qualquer lugar do mundo, né? Exatamente. Nós temos a nossa, hoje nós temos nossos super-heróis, nós temos heróis da música eletrônica no Brasil, a gente nem tanto precisa importar, eles vão estar representados nesse Rock in Rio, com esse novo conceito, nós vamos ter o nosso universo brasileiro lá, ou a gente ainda depende tanto assim do gringo? Não, sem dúvida, mas já passou, acho que, esse tempo, a gente já está, tem aí os nossos ídolos, o Brasil está em um ótimo momento, mas vamos ter, sim, misturas com os gringos, misturas de sonoridades, de diferentes dias, eu acho que a eletrônica mainstream, que é a cara do Rock in Rio, Rock in Rio, vai o Pedro, seu filho, até o teu avô, se estiver por aí, mas vai todo mundo, e aquela coisa, o que é legal, é que ninguém vai no Rock in Rio, hoje, nesse momento, se talvez não tivesse o palco eletrônica, talvez não faria a menor diferença, o meu trabalho lá é que faça alguma diferença no futuro. Boa, isso é interessante. Porque hoje vende todos os ingressos, não precisa, não teve o eletrônico, esqueci, mas já teve, mas não corresponde, é que o Rock in Rio é tão grande, a magia, o mundo melhor, as pessoas querem ir, querem estar lá, que ele, primeira página da apresentação do Rock in Rio, e isso é dito aos quatro ventos pelo Roberto, é que é um projeto de comunicação, mais do que um projeto de entretenimento, e mais do que um projeto de música, então, é comunicação, depois entretenimento, depois a música, sem diminuir cada um desses valores, mas é só como a forma, como ele se deu. O Rock in Rio é uma das maiores provas dessa coisa que você fala sobre a experiência, que as pessoas, por exemplo, as pessoas compram ingresso para um Rock in Rio sem saber quem vai estar tocando ali, então o cara vai pela experiência de estar lá. Isso aí. Exatamente isso, né? É, enfim, também não é nenhuma, enfim, o Glesson Burry ou outros tantos aí vão por quererem estar no Rock in Rio. E o que é curioso dentro dessa, falando do meu trabalho de curadoria, eu falei, ah, não, então calma aí, então como é que é? Conversando com o time, né, quando eu cheguei, então se tem o Iron Maiden ali, eu tenho que botar alguma coisa para combinar com essa galera, né? Não, não necessariamente. É um negócio de 110 mil pessoas. Talvez até uns dias que são menos requisitados, menos procurados, tem lá uma turma flutuante que não está necessariamente a fim de ver aquele cara do palco principal, que se você fizer uma outra programação que mais ou menos tem alguma coisa a ver, mas não tanto, pode, então talvez a incoerência seja coerente em termos de curadoria, isso deixa mais elementos para essa criação, para esse direcionamento, mas, enfim, estou nesse momento aí trocando figurinhas, entendendo para que lado a gente vai, já tem aí um design thinking de cada um dos dias, acho que vai ficar muito bacana, tem sempre aquele desafio de, pô, tem lá duas e meia, é a hora da atração principal no palco mundo, como é que vai funcionar nessa hora? Porque nessa hora corre todo mundo para lá, né? Não sei. Sempre foi um problema na tenda eletrônica isso. Mas talvez a tenda eletrônica está ali, de repente se a gente, acho que o papel é esse, é como nos outros festivais, os outros palcos funcionam. tem um artista específico que atrai todo mundo. Vamos ver, eu acho que a gente tem tamanho suficiente em termos de mercado, de música eletrônica, eu acho que faltava sim, e é o que a gente vai entregar, uma experiência de estrutura, de caramba, entrei numa história aqui do caramba. Está vendo isso aí, você sabe aqui antes, é Letro Abramos, é aqui que você vai saber das coisas. Muito obrigado, Claudinho. Show, obrigado a você. Que aula, cara. Valeu. Nos vemos no Rock in Rio. Nos vemos no Rock in Rio. É isso aí, valeu, gente. E aí, E aí, E aí, Obrigado.